Entra, mestre, descansa um pouco Estás cançando, estás sentando e vindo Dorme, mestre, a casa é tua Já fechei porta de uma rua Beijou e falou do sol, dormiu tão pesado, fazia dor Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas como a glória que te dá, ou vai a luz? Ou sonhas como a glória? Perdoa, mestre, ei! Mas já é hora Uma noite não te espera Afora Fazer sentido Ei! Não te der tempo Fazer sentido até chegar A um leio Vazio Fica a base em mim Fica a sala com Cheio de jazim Vai perder a vida Do corpo seu Pra levar a culpa De alguém como eu Pra lavar o sujo No meu próprio Eu Levar Sujo No meu próprio Sujo No meu próprio Eu Eu Pra lavar o sujo Pra lavar o sujo No meu próprio Eu Levar No lugar A De Eu Pra lavar o sujo Do meu próprio Eu 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 E Eu 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 Amém.